O ano de 2023 parecia que seria o último capítulo da carreira de John Jones. Depois de três anos parado, finalmente ele voltou a lutar, subiu para a categoria dos pesos pesados, venceu Sirio Gani pelo título vago e conquistou o feito que, na minha opinião, consagrou ele como o maior lutador de todos os tempos. Logo depois da luta, um combate bem rápido, ele precisou de apenas dois minutos para finalizar Sirio Gani no primeiro round, Jones já traçou aquele que seria seu último desafio, a sua última luta. Pegou o microfone e desafiou o ex-campeão Steve Miotic, que estava na plateia e é considerado como o maior peso pesado da história do UFC. E dessa forma, o combate foi encaminhado para novembro de 2023. Aconteceria no UFC 295, evento principal do Madison Square Garden. Só que aí, como dizia Tia Dalma no filme Piratas do Caribe, tivemos um toque do destino. Faltando algumas semanas para o UFC 295, fomos pegos de surpresa com o anúncio do Dana White, que informou que o campeão dos pesos pesados havia sofrido uma grave lesão no ombro. John Jones rompeu o tendão do peitoral durante um treino de wrestling. Não só a luta contra Miotic em novembro foi cancelada, mas a lesão foi tão séria que o Dana White chegou a prever que Jones ficaria afastado durante oito meses. Não do autógono, mas dos treinos. E aí, isso aí foi um banho de água fria, foi um atraso enorme para a carreira do John Jones. Com o cancelamento da luta contra Miotic, eles precisavam de uma nova luta para o UFC 295. E assim casaram Tom Aspinel contra Sergei Pavlovich pelo cinturão interino dos pesos pesados. A gente já sabe a história, o Tom Aspinel conseguiu nocautear o russo, se tornou campeão interino, e quem acompanha o esporte há um certo tempo já devia imaginar o que iria acontecer. O UFC, campeão linear, John Jones, enfrentaria Tom Aspinel, campeão interino, para unificar os dois cinturões. Mas o UFC, surpreendentemente, teve uma postura completamente diferente. Ao invés de começar a construir a expectativa de uma luta entre Jones e Aspinel, apesar de todos os contratempos, o Dana White falou que os planos não mudaram. A próxima luta do John Jones seria ainda contra o Steve Miotic, afirmando que os dois merecem se enfrentar. Parece até mais que esse combate vai ser uma despedida para os dois. E isso criou uma situação muito estranha na categoria, porque a gente tem um campeão linear que está lesionado e que não vai enfrentar o campeão interino. Dessa forma, já aceitamos o fato que o Aspinel, campeão interino, vai fazer uma defesa de cinturão antes do campeão linear. E eu vou falar sobre isso também nesse vídeo. Mas vamos voltar ao John Jones, porque agora, recentemente, tivemos uma boa notícia. Apesar da previsão do Dana White, que disse que o John Jones só voltaria lá para depois de oito meses da lesão, mais uma vez, o campeão dos pesos pesados acabou surpreendendo. E postou ontem, nas redes sociais, que tinha voltado aos treinos, seis meses depois da lesão. Abre aspas para o John Jones. O primeiro dia de volta à academia desde a minha lesão. Estou me sentindo espetacular. Estamos apenas começando. A notícia é boa porque agora, pelo menos, temos uma noção de como está o John Jones. E temos também uma noção melhor de quando ele pode voltar. Meu palpite, agora que ele acabou de voltar para os treinos, e vai querer ter um tempo não só para tirar a ferrugem, mas também o tempo natural de preparo para um camping, eu acredito que o John Jones vai voltar a lutar daqui a seis meses, pelo menos. Isso nos dá a data do UFC 309, que deve acontecer em novembro, também no Madison Square Garden. Um ano depois do UFC 295, que era a previsão original que Jones e Steve se enfrentariam. E sim, apesar de não lutar desde 2021, vindo de derrota, Steve Miotic continua sendo o desafiante número um ao cinturão linear dos pesos pesados. Ele ainda vai enfrentar o John Jones. E sim, parece uma luta de legado, parece uma luta de despedida para os dois, já que o Miotic está com 41 anos, como eu falei, está em nativa 3 anos, e o John Jones, apesar de ainda não ter completado 40, está bem próximo disso, está com 37 anos, e claramente também não está no alto físico. Está voltando agora de uma lesão. E nos últimos quatro anos, só fez uma luta. No fim das contas, parece que, apesar de tudo, apesar do tempo inativo e da idade do Miotic, parece que essa luta não vai ser tão desequilibrada assim. Porque eu estava vendo muita gente comentando que o Miotic não tinha a menor chance que o John Jones ia passar o carro. Mas pegando esse tempo que ele ficou fora por causa da lesão, e a forma como ele lutou contra o Sirio Gani, que apesar de ter sido uma vitória rápida, pra mim, mostrou que o Jones está mais lento do que nunca, podem indicar que esse combate entre Jones e Miotic pode ser muito mais equilibrado do que a gente imaginava. Mas ainda temos que comentar sobre o Tom Aspinal, campeão interino, que, na minha opinião, deve ser considerado como campeão linear, já que é ele, a partir de agora, que vai enfrentar a elite do peso pesado, e não o John Jones. Já temos uma data pro retorno do Tom Aspinal. Vai ser o FC 304, que vai acontecer na Inglaterra. Aspinal já bateu o martelo, disse que vai defender seu cinturão interino por lá, ele só não sabe contra quem. O principal candidato é o americano Curtis Blades, que não só tem uma vitória contra o Aspinal, que foi aquela luta que terminou em 15 segundos, por causa de uma lesão no joelho do inglês, como também, no momento, ele é o mais credenciado. Acabou de nocautear o Jair Tomalhadinho. Então tem história, o Blades é o único que tem uma vitória contra o Aspinal no FC, então tem aquele sentimento de vingança, e o Blades também tá há muito tempo sonhando com essa disputa de cinturão. Ele merece, pelo menos, uma chance na carreira. O problema é que eu tô achando muito estranho que essa luta ainda não foi confirmada. Meu palpite, já que o Aspinal cravou que vai lutar no FC 304, é que o empecilho das negociações tá sendo o Curtis Blades. Talvez ele não esteja gostando da situação, lutar na casa do adversário de novo, já que a primeira luta também foi na Inglaterra. Enfim, o Blades não tá gostando de alguma coisa, e por isso a luta ainda não foi confirmada. E, na minha opinião, o Blades tá sendo um completo imbecil, porque o Blades é aquele tipo de cara que não tem carisma, não tem uma base de fãs apoiando ele dentro do FC, e mesmo que ele implaque 15 vitórias seguidas na categoria, ainda assim ele vai depender de boa vontade pro FC colocar ele numa disputa de cinturão. E agora que ele finalmente tem alguma coisa a favor dele, que torna essa disputa de cinturão possível, que torna ela interessante, ele tá dificultando as negociações. Se eu pudesse falar pro Blades, eu diria pra ele aceitar agora, porque se não for agora, muito provavelmente ele nunca mais vai ver a cor desse cinturão. E parece que o FC já tá pensando no plano B, porque nas redes sociais, o Tom Aspinel já tá começando a trocar farpas com o Cyril Gani. Cyril Gani, que já disputou o cinturão linear duas vezes nos últimos dois anos, contra a Francis Ngannou e o John Jones, e perdeu. Vai receber no colo uma terceira chance de se tornar campeão mundial, por causa da teimosia do Curtis Blades. Isso também pode ser uma manobra, mostrar pro Blades que existe um plano B, que eles não precisam necessariamente dele pra fechar essa luta na Inglaterra, meio que mandando uma mensagem, se você não quer, tem quem queira. Pode ser também. Eu acho, inclusive, que o Blades merece mais do que o Gani, pelo menos nesse momento. E eu quero ver ele disputando o cinturão pelo menos uma vez na carreira. Ele tá há muito tempo tentando isso. Mas o cara não se ajuda. E pode acabar perdendo o trem da história, sem nunca ter disputado o cinturão do FC. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.